Salve rapaziada, tranquilidade, Michael na área. Galera, é o seguinte, vim mostrar um vídeo pra vocês, aí os créditos vão ficar para esse canal Game The Systems. Porra, mano, o canal do cara é muito foda, velho. Eu não cheguei a ver nenhum gameplay dele, nem nada parecido, que eu possa fazer comercial dele. Mas eu queria deixar só aí, pra vocês acompanharem aí. O vídeo dele até que é um canal pequeno também, igualmente ao meu, mas eu fiquei impressionado com o número de consoles que ele tem. Deixa eu colocar aqui no esqueminha, rapidão. Ah, mas você tá com uma preguiça. É, anda preguiçoso, galera. Entendeu? Vamos lá. Vamos mostrar um pouco as cachorras que estão lá fora. As cachorras são as cadelas, ela tira. Vamos colocar aqui o vídeo do cara pra rolar e eu vou explicar um pouco. Lembrando que eu já deixei o like e deixe o seu like aí também, beleza? Seguinte, eu vou mostrar aqui. Olha o setup do cara, velho. Vê se não é coisa de monstro. Presta atenção. Já começa aqui, mano. Televisãozinha retrô. Né? Uma televisão retrô aí pra poder jogar com a máxima de qualidade. Pelo incrível que pareça, pra jogar videogames antigo, galera, você tem que ter uma televisão de tubo. Não adianta você pegar a televisão 4K e colocar, por exemplo, um Atari. Vai zoar a imagem, um Mega Drive, como tem aqui, ó. Mega Drive, PS1, Neo Geo. Todos esses videogames eu cheguei a grande maioria. Esse aqui é o 3DO, se eu não me engano. Já joguei já. Sega Saturn, tive o Sega Saturn. Super Nintendo, Neo Geo, PS1, Mega Drive, Mega CD, Nintendo 64. Esse aqui eu não conheço, sinceramente. Dreamcast, um dos meus videogames favoritos. Esse aqui eu também não conheço, também não conheço, também não conheço. Esse aqui também é um Neo Geo, mas esse Neo Geo aqui é muito caro. Aqui no Brasil não tem. Poucos caras tem esse tipo de Neo Geo aqui no Brasil pelo preço, certo? Mas eu fiquei impressionado pelo tamanho do setup do cara. Vamos voltar a assistir. Ó, outro Mega Drive aqui com o 32X em cima, certo? Aqui um Super Nintendo. Super Nintendo não, um Nintendo 8-bit, desculpa. Eu acabei confundindo. Nintendo 8-bit. Esse aqui eu não conheço. Não conheço, vamos lá. Vamos continuar rodando aí o vídeo. Passando por outro lado aqui, ó. Travando aqui. Travando aqui um Xbox, né? Última versão aí, Slim, né? Cor branca, um PS3 Slim. Nintendo GameCube com aquela paradinha de baixo pra ler fitas. Mano, as cachorras tão atiçadas lá aqui na minha região, mano. Isso é falta de rola. Pô, tossi aqui. Um Master System. O que que essa porra aqui eu não tô entendendo? Pode ser um PS2, né? Eu não tô conseguindo ver aqui na imagem legal, né? Deixa quieto. Também não conheço esse videogame aqui. É um videogame caro, né? Pra não parecer pra ele ser caro, né? Vamos continuar assistindo. Mais acima aqui, ó. Um Xbox clássico. Eu tenho esse Xbox. Nossa, o vídeo aqui é muito delícia, cara. Muito bom mesmo. Meu destravado. Aqui é o Xbox One, né? Não sei dizer se é o One X ou... Eu sei que é o Xbox. Dá pra ver pelos controles também, né? Continuar assistindo. Por que que eu tô dando pause, galera? Por que que eu tô dando pause? Pra poder mostrar os detalhes, pra gente ver junto os detalhes. Em cima aqui tem um outro videogame aqui, mas eu não tô conseguindo saber o que que é. Aqui temos o Nintendo Switch, né? Temos um PS4, o modelo FAT, pelo jeito, né? Mas aqui nós já temos cartuchos variados, desde Game Boy Color. Esse adaptador aqui eu tenho pra Super Nintendo, pra botar a fita do Game Boy Color no Super Nintendo. Temos portátil também, ó. Tem alguns portátil aqui. Esse aqui eu tive esse portátil aqui. É um Master System portátil. Ele é chamado de Game Gear, se eu não me engano. Agora de cabeça, eu não vou lembrar, né? Um fliperama de Nintendo 8-bit. Esse aqui eu não conheço. Tem muitos controles aqui, variados aqui também. Pistolas aqui. Essa pistola aqui parece que é de Sega Saturn. Eu tive uma pistola muito parecida com essa. Essa aqui que é o parece um 38. Com certeza é de Mega Drive, com certeza. Essa cinza aqui é de Nintendo 8-bit, com certeza. Temos diversos CDs aqui, ó. Pela cor da embalagem, com esse logoinho verde aqui. Eu acho que é de PS1 aqui. Fitas de Mega Drive aqui, ó. Outras fitas também. Essas fitas amarelas, eu não sei de que que é. Tem um CD de Xbox 360. Aqui o DVD de PS2. Esse aqui eu não sei o que que é. Temos muitos jogos de PS2. Isso aqui tudo é PS2, é do cara, ó. Dá pra receber pela embalagem. PS2. Os verdes aqui é de Xbox clássico. O primeiro modelo, aquele que eu mostrei pra vocês anteriormente. Embaixo aqui eu não sei o que que é. Vamos continuar vendo. O cara tem um arsenal aqui em cima, ó. Fita de Nintendo 64, ele tem um monte. Olha, tem mais um pouco aqui. Fita de Super Nintendo aqui em cima. É muita coisa que o cara tem. Aqui, esse tangozinho aqui do Nintendo GameCube. Tem um joguinho de... Um joguinho de música. É o Donkey Kong, agora Tropical. Agora eu não vou lembrar o nome, galera. Depois eu vou sentar uma pesquisadinha aí. Aqui o pôster do Street of Rage do Mega Drive. Aqui eu não dá pra enxergar. Parece o pôster do Comic Con Mega Man, né? Aqui tem outras fitas aqui em cima. Não dá pra enxergar. Mais fita do Super Nintendo. Mais fita do Nintendo 64. Nintendo 8-bits. Eu conheço a parte de cima, porque o meu tio falecido tinha mais de 350 fitas dessa. Mais fita de PS1 aqui, ó. Fita de Mega Drive. Mais fitas aqui. Nossa, o cara tem um arsenal, velho. Nintendo Wii. Nintendo Wii, eu tenho Nintendo Wii. Aqui a embalagem do Nintendo Wii. Aqui parece ser Atari, galera. Eu não sei, porque... Eu só lembro do Atari da minha infância. Ultimamente eu não tenho visto muitas fitas de Atari. É muita coisa que o cara tem, velho. Muita coisa mesmo, menino. Olha aí. Os pôsteres. Muito bacana mesmo, olha aí. Galera, eu não vou me inscrever no canal do cara, porque o cara é um americano. Olha que delícia. Mas você jogar nesse sofazinho aí, mano. Que delícia, ó. Eu não vou me inscrever no canal do cara, porque ele vai postar vídeo e eu não entendo. Simplesmente eu acabei achando por acaso, vendo aí vídeos de retrogamer aí. Eu acabei achando o canal dele, mas eu não vou me inscrever, porque eu não entendo o que ele fala. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu achei interessante. Quis mostrar pra vocês. Agora ele pegou aqui um dos jogos mais... Que você precisa de mais capacidade pra jogar. Um jogo que requer muito talento, muita técnica e ousadia. Detroit Become Human. Acabei de falar mal dele num dos vídeos anteriores. Que é um jogo chato pra caramba. O cara vai dar uma jogada agora. Temos aqui o Lego. Pegou, botou no sofá. Pegou uma fita de não sei o que aí. Não sei que fita é essa. Nunca vi na minha vida. Uma fita Nintendo 64. Mortal Kombat, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Sabia que ia pegar Mortal Kombat. Um Atari. Certo. Ele pegou quatro jogos aí, diferente de videogame. Ó, aqui ele deu... Por que ele deu ênfase aqui em 85? Ele marcou como 85. Você pode ver que ele passou LED aqui, ó. Cara, eu vou fazer um projeto desse aqui igual aqui onde eu jogo, cara. Qualquer hora eu paro pra fazer uma doideira dessa. Marcou o número 85. Vocês vão entender por quê. Ligou a chave. HDMI. Agora ele ligou a chave equivalente a 85. Que é o canal CH. Vem de referência a Channel. Ou canal, né. 85. Que é referente ao canal do PS4. Então, ele já ligou o jogo lá. Certo. Já ligou o joguinho lá. O jogo tá parado lá. O jogo é assim, parado mesmo. Esquenta a cabeça ou não. O jogo tá funcionando. Ligou a TV. O número 7. Referente ao Nintendo 64. Ligou o canal da TV número 7. E o seletor número 7. Quer dizer, o cara fez um... O cara fez uma porra da NASA, velho. Pra poder jogar. Se liga. Puxou o controle. Com o extensor. Pra jogar confortavelmente. Olha lá. Tá lá o controle do Nintendo 64. O controle do PS4 também tá lá. O branco. Tá jogando ali o Nintendo 64 na televisão clássica. E não se conhece esse videogame aí. Mas é da Atari. Eu não sei que videogame nunca vi na minha vida. Tá certo. Apertou a 12. Pegou o controle feio, mano. Puta merda. Parece um orelhão. Um negócio de orelhão. Botou ali pra poder não puxar o controle. Botou lá no sofazinho. Tá lá. Hora de jogar. E hoje que é feriado tá uma delícia pra jogar, né? Rhymer. Ih, caralho. Igual do Sega Saturn. Temos o Atari. Canal referente é 67. Usa cabo, então. Antena. Muito bem bolado, mano. Mano, isso aí é um set de um jogador, né, velho? Muito maneiro mesmo, velho. Ah lá. O nome do cara é Kevin, e esse é o meu videogame. Kevin, deixa eu tirar o som aqui, porque eu não tô entendendo o que ele tá falando. Olha aí, mano. Jogames mais clássicos. Ele mostra um pouco mais o quarto dele. Duas protonas pra um velho e um parceiro jogar. É, o equipamento dele é de primeira, velho. Olha aí, ó. Seletor de televisão. Pra ele fazer aquelas gambiarra lá. Olha o quarto. Não, fala sério. Mas, é o gato. Placa de captura pra videogames antigo. Videogames antigo não captura em HDMI. Seletor de canal. Caramba, o cara é um monstro. Ele ligou tudo. Todas as luzes, lights. Se você prestar atenção aqui, ó. Ó, quer ver? Quando ele mostrou o USB, ó. Agora vai tá escrito light aqui, ó. Significa... A palavra luz, né? Luzes. Ó, luz. Então, ligou todas as luzes. Caramba, cara. Olha aí, imagina tu jogar aqui, cara. O joguinho aqui é o Ryman em questão. Joguei muito esse aqui no PSU e no... No Sega Saturn. Qualquer hora eu trago um gameplay pra vocês nesse jogo. E o jogo... Detroit continua parado. Esse jogo é parado assim, né, cara. Esquerda, caralho. Não sei ficar lendo o futuro. Vê uma marquinha de sangue no chão. 71. Que porra de jogo é esse, cara. Muito maneiro, né? Olha aí. Nintendo 8-bit. Eu tive um já. Meu tio falecido tinha 350 fitas. Eu já sei que eu falei isso. Mais de 350 fitas. Caramba, tem muito videogame maneiro, né, velho. Ó o meu Xbox aí, ó. Bacana. Já fiz vídeo mostrando... Já fiz vídeo mostrando ele e os controles dele já, né, galera. É só vocês procurarem na aba Xbox clássico. Vai ter os vídeos lá, jogando com ele. Toda hora eu jogo com ele, né. Joguei muito divertido, né. Vamos dar mais uma adiantada aqui. Que isso? Ah, é pra colar no tubo da TV, galera. Os jogos antigos eram assim. Você colava os plásticos na TV pra poder ter diferentes jogos. O jogo era a mesma coisa. O plástico fazia diferença de um jogo e outro, né. E a minha internet caiu. Ou ficou lenta. Não sei. Eu acho que os dois. Caiu e tá lenta. Voltou. Muito maneiro, né, velho. Vamos lá. Alguns portátiles da Nintendo. Outros portátiles de outras marcas. Nossa, tem muita coisa que eu não conheço. Então, se eu não conheço, não é interessante. Olha a Nintendo Wii que eu tinha citado a vocês antes. Jogos de... De que? Sega. Ah... Sega Raleigh Championship. Deve ser de Sega Saturn. É, Sega Saturn. Tá escrito aqui, ó. Sega Saturn. Não sei se vocês vão ver, porque a qualidade do vídeo do cara tá... Ah, porra. Tô vendo a qualidade embaixo na resolução. Podendo ver com a resolução maior... Ah, é só eu mesmo. É, sou maluco mesmo. Olha! Tanto de... Jogos de Sega Saturn. Jogos que eu joguei em Ryman, joguei. Virtual Cop, joguei. Não lembro, não lembro. SimCity 2000, joguei no Sega Saturn. Panzer Dragon. Muito bom esse jogo. Ah, Mr. Bones, eu joguei também. Ah, nem todos os jogos aqui eu conheço. Eu conheço, né? Dia Hard Arcade. Nossa, eu zerei esse jogo aqui, mano. Joguinho difícil, velho. Duke Nuke. Adoro Duke Nuke 3D, velho. A versão do Sega Saturn, pra mim, é uma das mais gostosas que tem. As mulheres estão lá fora gritando. Acho que elas estão pedindo... Rola, 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 rola. Pô, tem que eu acho que... Mulher de que tá com falta disso é foda. Fica gritando na vizinhança. É, a D.E.S., ó. Cara, tem um collecto completo, né? Completo, né? Jogos de PS1. Fita de Super Nintendo. Olha. Muita fita de Super Nintendo. Aí, Rafael, tu que gosta, hein? É, pessoal? Mete a mão nesse lote aqui. Até chorar de alegria, né, Rafa? Caralho, Atari. Revista também. Olha lá aqui o... Aquela Visual Memory Unit, né? Que seria o Memory Card do... Do Sega... Do... Do Sega Dreamcast, né? Isso aqui é alguma coisa pra Game Boy. Deve ser um vibrador, alguma coisa. Pistolinha do Nintendo 8-bit. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Pistolinha do Master System. Pistolinha do Dreamcast. Com esses acessórios tudo, eu já joguei, galera. Olha o pôster do... Nossa, olha esse pôster aqui. Olha o pôster do Metal Gear, mano. Ai, fiquei arrepiada. Olha o pôster do Xemu, galera. Que maneiro, hein? Pô, falar em Xemu, turma. Xemu 3 não vai sair no PS4, não, cara. Já vai sair o 5. Ah, Sony, sua safada. Sempre prometendo, né? Mario Galaxy. Zerei no Nintendo Wii. Mortal Kombat, maneiro. Muito show. Afterburn, né? Metroid, Prime. Ninja Gaiden 2 do Nintendinho. Shoot of Red do Mega Drive. É, mano. PS3 aqui, ó. Aqui deve ser um PSP. Mano, o quarto do cara é muito foda, velho. Olha isso. Porra, mano. Muito show mesmo, olha. E aquele jogo que eu não... Que jogo aí, ó. Detroit tá parado do mesmo jeito, ó. A história não desenvolve, mano. Você fica, parece que você tá dormindo, mano. Eu durmo jogando isso aí, cara. Nintendo Wii, branco. Nintendo Wii U. Cara, parabéns aí ao dono do... Parabéns ao dono aí. Eu não vou me inscrever, galera. Mas... Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada nos vídeos que o cara tem aqui no channel dele. Vamos ver. Ah, o cara... Realmente o cara gosta de jogos antigos mesmo. Clássicos, né? Revir... Revir... Rating... Tchamu... Jogando no próprio Dreamcast. Caralho, mano. O cara... Ah... Ensinando a botar múltiplos videogames. Isso aí a gente sabe fazer, né? Todo retrô sabe disso. Mostrando a fita do Nintendo 64 dele. Pode assistir a Master System. Olha o sofá game dele aí. Muito maneiro os vídeos do cara, hein? Muito maneiro mesmo. Mostrando o cartucho aí, ó. Muito show, né, velho? Olha, jogo de Dreamcast. Joguei esse jogo aqui, ó. Você tem que entregar os negócios antes do tempo. Muito bom. Muito bom mesmo. O cara é retrô mesmo, hein? Parabéns. Eu sou orgulhoso de ver... Um retrô nesse nível, né, cara? Ai, os caras jogam jogo retrô... Porque não tem dinheiro pra comprar videogame. Né? É isso que os caras falam? Né? Não tem dinheiro pra comprar... Por isso que joga joguinho retrô... Né isso? Ah, tá. Entendi. Porra desse comercial dá pra cortar, não? É sério mesmo? Puta que pariu. Olha o comercial, mano. Vai cagar no mato. Vou dar o F5 aqui, vai. Eu quero ver porra de comercial. Não, porra. Se ferrar pra lá. Olha lá, o Leroy Merlin tá querendo zoar meu vídeo. É isso mesmo, velho? Leroy Merlin, vai se ferrar. Game System. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o quartinho dele antigo, né? É, foi uma modificação, né, galera? Ele vem... Tudo é estágio, né? Ele, ó. Arrumação, pá, iluminação. Olha lá, ó. Ai, o cara que joga videogame antigo é porque é pobre. Olha aí. Tu acha que tem... Mano, você acha que tem quanto em fitas aí? O cara tem mais de 100 mil dólares aí, cara. Em cartuches e fitas. Muito maneiro mesmo. Bem, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, certo? Vou encerrar nessa imagem aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Parou! Não, não. Volta. Porra. Vou parar nessa aqui, ó. Pros noob, ó. Ó. Aí, show. Fechou nessa imagem. Galerinha, eu vou fechando por aqui. Espero que tenham gostado. Mostrando um quarto retrô. Muito bacana, hein? Porra, vou fazer igual, mano. Vou copiar. Ah, mas vai copiar, cara. Vou copiar, mano. Vou copiar. O projeto do cara é muito bom. Beleza? Deixa o like aí. Se você quiser se inscrever aí no canal dele, eu vou deixar na descrição o vídeo, certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.